Música É normal perder, gente. É normal perder, tá? Venha fazer aula aqui no Almawal, a climação, rua Bruna de Andrade, 517. Temos aqui todos os seus dançamentos. Diga pra gente. De vez em quando a gente chama também professoras para também vocês conhecerem outro jeito disso. A bailarina tem que saber dois tremitos. Já tem vídeo meu também sobre isso, né? Já vi quando ela com o tremito de sol e o tremito de tensão, né? Que é esse que eu falo, que é o cachorrinho. Sabe quando o cachorro faz xícara? É desse jeito. O tremito de tensão de uma perna só consegue descobrir o segredo, quando você for colocar o peso na outra.